28 de março, primavera no Japão Cerejeiras vão florescer assim como minha paixão Eu comprei até seu presente no festival Nada muito caro, mas pra gente era especial Nós dissemos que tinha unido nossos corações E ficaríamos juntos durante todas as estações As pétalas de sakura caíam sobre a gente O sol se pondo brilhava no rio de um jeito reluzente Ia me declarar pra ela com o urso que eu comprei Mas fui interrompido e imediatamente parei Ela disse pra esperar só mais um ano ter esperança Porque naquele dia ela tava de mudança Disse pra eu cumprir a nossa palavra, falou chorando Volte aqui nesse lugar nas quatro estações do ano E pra guardar o presente até ela retornar bem O que seria na primavera do ano que vem? Já tinha vacilado antes, mas agora nem pensar As palavras que ela disse, impossível não lembrar Por favor, não me decepcione, pode ser Eu tô apostando todas minhas fichas em você O verão chega, época de festival Matsuri Mas uma festa de verão não é a mesma sem você aqui Vivi, e pela primeira vez eu senti Tristeza durante a explosão de Hanabi É outono, as folhas caem, me lembram a Sakura E daquele momento começo a recordar Abraço o presente bem forte fazendo jus As folhas do outono que caem no capuz Seu inverno, volto ao nosso lugar de zelo Vejo o reflexo do meu corpo no gelo A neve plana no ar, tão singela esfria o vento A mesma coisa acontece comigo e meus sentimentos Depois de um ano muito longo de inverno a verão Finalmente chega a tão esperada estação Voltei aqui o ano inteiro a mim, você confiou E o dia mais importante da minha vida chegou Esperei por muito tempo, no entanto a hora é essa Última chance de um homem cumprir a sua promessa A Sakura estão de volta, mas eu procuro você Eu não decepcionei, só que tu não tá aqui pra ver Não aguento mais, meu coração não atura Cada segundo pra mim parecia uma tortura Desesperado olho pros lados e vejo a televisão Passando a notícia de uma enorme colisão No caminho do festival você tava naquele trem Ajoelhado no chão não acreditava muito bem Tudo pra mim naquela hora estava paralisado Só pensava que não ia mais ter você do meu lado O presente é a única lembrança sua agora Esse lugar se torna um túmulo de memórias As pétalas se mancharam com lágrimas de cristal E as quatro estações do ano chegam ao final AVE AVE Legenda Adriana Zanotto